Olá minha gente, chama na traia porque o Rancho Ana Carla Jacob está aqui diretamente do 14º Encontro Nacional de Muladeiros e vamos cruziar aqui, trocar dois dedinhos de prosa com o Dr. Kiko, lá do Kikos Ranch, o maior pecuarista brasileiro marcando presença aqui neste ano de 2022 na cidade de Iporá. Todo mundo do meio, claro que conhece a empresa, o grande potencial que tem e eu quero saber se é a primeira vez que vocês vêm ao evento, o que é que vocês estão achando, chegaram hoje, a estrutura já estava aqui esperando e o que é que vocês esperam desse evento, esse encontro de muladeiros? Primeiramente é um prazer estar falando com você Ana Carla, aqui no teu canal, a todos os seus seguidores, um prazer muito grande. Sim, esse é o primeiro evento que a gente vem aqui em Iporá, pela dimensão do evento, todo mundo comentava, né? Esse é o 14º evento aqui dos moares, da exposição dos moares, a prova de marcha e a gente não poderia deixar de comparecer um evento tão grande, tão belo e tão organizado. Então nós viemos hoje, nós estamos hoje, já montamos nossa estrutura aqui, nós temos fazendas aqui no norte do Goiás, do Crixá, há mais de 40 anos, então já somos goianos de coração e viemos prestigiar esse grande evento aqui em Iporá, que é o maior, não é um dos maiores, é o maior evento de moares do Brasil e nós não poderíamos deixar de conferir. Vocês sendo a maior empresa da pecuária brasileira vir marcar presença num evento desse, é importante prestigiar um evento que leva tradição, os costumes de estrada, que reúne comitivas, né? Porque a gente precisa rememorar o passado e esse evento vem pra isso, pra guardar na memória a tradição, como que acontecia hoje, já as coisas evoluíram, tudo cresceu, é tudo muito profissional, é muito técnico, mas isso começou no lombo dos animais, dos burros, das comitivas, a levada das boiadas de uma propriedade pra outra, de um estado pra outro, era dias na estrada, né? Então, assim, é gostoso ver um evento que faz parte da nossa história, né, doutor? Sim, sem dúvida, né? E você vê aqui o evento, é um evento bem prestigiado, vários fazendeiros, vários empresários, não só do meio, mas também de outros meios que gostam dos moares, você vê aqui famílias, crianças, todo mundo prestigiando o evento. Eu fiz uma postagem sobre as comitivas, né, que até 5, 10 anos atrás você ainda via algumas comitivas pra estrada, hoje dificilmente você vê uma comitiva na estrada, porque os caminhos ficaram mais curtos com os caminhões, você ajudia um pouco mesmo a boiada, os piões também hoje tem já uma certa dificuldade de ter aqueles piões antigos, que gostavam das comitivas, que eram ponteiros, enfim, que o sonho dele era ser aquilo que ele fazia. Então, estar aqui é muito importante, né, porque o Moar faz parte da pecuária brasileira, hoje sem o Moar você não toca os seus negócios, e é muito importante a gente estar vindo ver um evento de qualidade como aqui em Porá. Doutor Kiko, então, muito obrigada pelos dois dedinhos de prosa, é uma honra poder cruzear e conversar um pouquinho sobre a história aí do Estradão e também de vocês, com a visão de grandes empresários, grandes pecuaristas do nosso país. Muito obrigada pelos dois dedinhos de prosa. Imagina, quem agradece sou eu, a honra é minha, né, de estar participando do teu programa, e boa sorte pra você a semana toda aqui em Porá. Imagina. E aí E aí E aí E aí E aí